Digamos que há duas pessoas que se amam. Se uma pessoa está tendo um determinado pensamento, a outra pessoa também está tendo o mesmo pensamento. Uma certa coesão pode facilmente acontecer na vida. Portanto, existe sincronicidade na vida. Caso contrário, a vida não existiria. Minha pergunta é a seguinte. No meu círculo de amizades, há muitos de nós experienciando o que nós inventamos o nome de, você sabe, sincronicidades ou piscadinhas de Deus. Ou, porque eu sei que não existe... Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em confirmação. Mas muitos de nós estamos vendo números repetidos. 222, 1111, 333, 444, 1010, 1212, sabe? De várias... Não só eu. É toda uma comunidade de pessoas que eu conheço. Estão todos bastante cientes desse segredo. Acho que é esse fenômeno entre nós. E isso vai além dos números, sabe? São certas aparições e visitas. E, sabe, é simplesmente mágico. É um momento mágico. Mas o que você diria? A quem você atribuiria essa experiência? Porque eu conheço muitas pessoas que estão tendo essa experiência agora. Veja. Números e sistemas numéricos foram inventados por seres humanos, está bem? Nós inventamos os números. Por termos dez dedos, fizemos do dez um número importante. E você sabe que o zero veio da Índia, sabia disso? O zero foi inventado na Índia e o sistema numérico evoluiu a partir disso. Na Índia, nós vemos que o zero é o único verdadeiro número, pois ele sempre existe. O resto nós inventamos. Um, dois, três, quatro, criados por nós. O zero sempre esteve aí. É a existência natural. Existe um zero. Existem várias, várias coisas que são zeros. Mas um, dois, três, quatro, nós inventamos. Até quanto podemos contar? Depende, sabe? Uma criança pensará que dez significa um grande número na mente de uma criança. Bem, agora você pode dizer um milhão ou um bilhão. Agora, nos dias de hoje, todos estão dizendo um zilhão. Não acho que a maioria das pessoas entenda o que é um zilhão, mas as pessoas continuam usando esse termo. Então, sobre a coincidência dos números, um aspecto, eu vou abordar isto de duas formas diferentes. Um aspecto é que existem apenas nove dígitos, então a repetição é muito óbvia, porque existem sete bilhões de pessoas e apenas nove dígitos. Quantas vezes eles vão se repetir? Naturalmente, eles vão se repetir muitas, muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, se temos duas pessoas próximas uma da outra, digamos que há duas pessoas que se amam. Então, pode ser que aconteça, em um determinado momento, se uma pessoa está tendo um determinado pensamento, a outra pessoa também está tendo o mesmo pensamento. Se uma pessoa está escolhendo o número três, a outra pessoa também vai escolher o número três, por quê? Uma certa coesão pode facilmente acontecer na vida, não apenas com seres humanos, pode até acontecer com outras criaturas, pode acontecer com árvores, pode acontecer com outros animais. Entre árvores e animais também isso acontece bastante, bem mais do que com seres humanos. É bem pouco entre os seres humanos porque há muito do pensamento intelectual no ser humano. Nos outros animais não há tanto pensamento, então sua sincronicidade é bem melhor do que a dos seres humanos. Porque eles experienciam a vida quimicamente ou pelo cheiro, então por causa disso existe uma sincronicidade muito mais coesiva entre outras criaturas. Por exemplo, se um grupo de elefantes selvagens vem e começa a pastar em uma espécie particular de árvores em menos de 20 minutos, em todas as outras árvores nesta região, pertencentes àquela espécie, suas folhas ficarão amargas e se tornarão levemente venenosas, pois elas se comunicaram, estamos sendo comidas, vocês façam algo, elas todas se tornarão amargas, os elefantes sabem disso. Então, porque os elefantes sabem disso, eles irão pastar rapidamente em um lugar e depois nem se darão ao trabalho de pastar a próxima árvore e a próxima árvore, pois sabem que elas já vão ter se tornado amargas e irão para longe e novamente voltarão a comer. Portanto, mesmo entre as árvores, existe essa sincronicidade. Se seres humanos se alinhassem entre si, bom para eles. Mas não dê muita importância para isso, porque depois você começará a imaginar um monte de coisas que são desnecessárias. Mas existe sincronicidade com a vida? Claro. Caso contrário, muitas coisas não aconteceriam. Existem muitos estudos que mostram isso claramente e no sistema iógico nós chamamos isso de samskriti. O significado de samskriti é, existe algo chamado de, sabe, aprendendo através do ambiente, não estão lhe ensinando nada, na verdade, apenas porque uma determinada família tem certas competências. Mesmo as crianças nascidas nessa família parecem que já nasceram com estas competências. Elas simplesmente se adaptam, simplesmente está solta no ar, a competência. Elas simplesmente captam. Foram feitos estudos de várias pessoas e animais, ratos. Eles perceberam que isso é possível, que o aprendizado pode acontecer apenas a partir do contato. Portanto, existe sincronicidade na vida, caso contrário, a vida não existiria. Mas não deveria ser exagerado em nossas mentes? Só isso? Não! 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 Legenda Adriana Zanotto